Você sabe quem é o vice-líder? Você acertou. Fasco! Alô, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço, saudação de Ombro-Negras. Nesse vídeo eu vou falar sobre a grande vitória do Flamengo no Sub-20 contra o Atlético Mineiro, por 2x0. Vou falar também sobre ingressos para Flamengo e Grêmio pela Libertadores da América, também sobre uma notícia de um jornalista italiano a respeito do Gabigol, falando dos meninos. O Flamengo venceu com absoluta categoria, sem nenhum tipo de susto ou qualquer coisa parecida, o Atlético Mineiro, que tem um time muito bom, está muito bem colocado nesse brasileiro Sub-20, e o Flamengo mantém a liderança com essa vitória. Vencemos por 2x0, os gols foram do Ender no primeiro tempo e do grande artilheiro Rodrigo Muniz, aquele que só faz gols bonitos. Essa vitória nos mantém, evidentemente, na liderança. Você sabe quem é o vice-líder? Você acertou. Vasco. É o vice do Flamengo. O Flamengo está em primeiro, o Vasco está em segundo. Eu vou abrir aqui um parênteses. O Flamengo foi campeão da Taça Guanabara Sub-20. Vocês sabem quem foi o vice-campeão da Taça Guanabara? Acertou. Vasco. O Flamengo, nos profissionais, foi campeão estadual. Vocês lembram quem foi o vice? Vasco. Vocês estão acertando tudo, hein? Pergunta difícil, resposta na bucha. E agora, no Sub-20, nós vamos disputar. Já estamos na final da Taça Rio contra o Vasco. Serão dois jogos. O primeiro, o mando de campo do Flamengo. O segundo, o mando de campo do Vasco. Se o Flamengo vencer a Taça Rio, automaticamente será campeão estadual. E quem será o vice? Vasco. É isso aí. O Flamengo, como eu digo, tem três competições diferentes no Sub-20. Brasileiro, Otávio Pinto Guimarães, OPG, que nós já estamos na final, mas ainda não jogamos, mas já estamos. Chegamos lá. A outra é o campeonato estadual, que nós estamos na final da Taça Rio. Se vencermos, Carioca será nosso também. Então, estamos jogando com três times diferentes. E olha que estamos bem todos eles. Falando desse jogo, o Flamengo teve como destaques o zagueiro Natan, junto com o Gabriel Noga. Mateuzinho, Matheus França. Matheus França. Esse menino, lateral direito, na minha opinião, ele deveria ser a primeira opção para a reserva do Rafinha. Esse garoto joga muito. Ano passado esteve no Londrina e ele era da base do Londrina. Foi para os profissionais no campeonato da Série B e ele se destacou. E o Flamengo trouxe. E esse menino, ele está jogando um futebol muito redondo, futebol de gente grande. Ele poderia ser, sim, o primeiro reserva do Rafinha. Ele é muito bom jogador. Foi um dos destaques do jogo de hoje e é um dos destaques do campeonato brasileiro pelo Flamengo. As assistências dele são, praticamente todo jogo tem. O Ítalo, na lateral esquerda, muito bem também. Ele que vinha de parado, ele saiu no final do jogo com o Cânibes, porque ele está sem ritmo de jogo. Também um belíssimo lateral esquerdo que nós temos. O Ramon, que é o titular, ele teve uma torção, mas já na próxima partida contra o Palmeiras ele retorna. O meio de campo foi o Luiz Henrique, que ele jogou, inclusive, como meio atacante. Hoje ele tem jogado, ultimamente, como primeiro volante, que é um time ofensivo, assim como profissional. Tanto que o Flamengo, no campeonato brasileiro, é o time que tem mais, o maior número de gols e maior número de vitórias graças a esse esquema do Maurício de Sousa. Então, o Luiz Henrique, ao lado dele, o Gomes, que também, para mim, é aquele camarada que é o termômetro do time, é aquele jogador que organiza o time, ele defende, ele ataca, ele é muito aguerrido e tem muita qualidade. Tem futebol. joga para o time, joga de primeira, gosto muito do futebol do Gomes. E o Richard Rios, que é um colombiano, que também jogou bem hoje. Aliás, o time todo, né, eu estou falando jogador por jogador, estou falando, inclusive, a escalação do time e tecendo alguns comentários. O Engel jogou pela ponta direita, fez um gol de oportunismo de cabeça, também se destacou pelo lado esquerdo, Yuri César, que é um jogador de muita habilidade, vai na linha de fundo, cruza, ele passa por dois, três, teve um pênalti ao nosso favor que ele bateu e a bola trincou o travessão, ele bateu até diferente do que ele costuma fazer, normalmente ele desloca o goleiro, e nessa penalidade ele bateu mais com força do que com precisão. Então a bola passou rascando ali no travessão, mas em nada apagou a participação dele na partida, porque ele bate falta bem, ele bate pênaltis bem, ele chuta de longe, é um jogador muito promissor, Yuri César. E o centroavante, o Rodrigo Muniz, que já tem mais de 20 gols, se não me engano 23 gols nessa temporada. É um artilheiro também nato, tem categoria, ele é rompedor, ele prepara a jogada para os companheiros, enfim, essa foi a tônica do jogo e a participação dos nossos atletas. Depois houve algumas substituições, entrou o Pablo na lateral esquerda, entrou também o Yuri César, o Yuri Oliveira no lugar do Yuri César, o Endel também saiu, enfim, aí várias modificações na final da partida, mas para descansar, porque nós estamos, como eu estou dizendo, nós estamos em três competições, portanto não dá para a gente sacrificar todo mundo, porque acaba podendo contundir um problema muscular que graças a Deus a gente não tem sentido, o Hugo Souza, que eu não falei dele, o nosso goleiro, também muito seguro, é uma tranquilidade, é um verdadeiro paredão. E o trabalho do Maurício Souza, que é um trabalho também, o time está na primeira colocação de um brasileiro muito difícil, portanto é um trabalho bem feito do treinador Maurício Souza. Agora, mudando um pouco de assunto, eu queria falar do jornalista italiano chamado André Bonso, ele disse que, segundo ele, através do jornal, para quem ele trabalha, a Inter de Milão, ela deseja 20 milhões de euros, e o Flamengo está negociando com a Inter para trazer, em definitivo, o Gabigol. Agora, como eu já falei, a gente tem uma arma, a Inter de Milão, ela já pretendeu o Lincoln, e o Flamengo disse não, ela queria, não era nem contratar, ela queria preferência, o Flamengo disse não, e agora o Flamengo, ele já tem uma outra posição, ele aceitaria incluir, ou uma preferência, ou até incluir uma negociação com o Lincoln, em razão da grande fase, do grande momento, do quanto o Gabigol, ele está sendo importante para o Flamengo, e ele fez 23 anos agora. Então, o Flamengo vê, de uma outra forma, com outros olhos agora, uma negociação até do Lincoln, para que o Gabriel Barbosa venha para o Flamengo, como eu falei, é um jogador novo, que está dando frutos em campo, e pode dar também até uma futura negociação. Então, tudo aí engloba uma conversação com o Gabriel Barbosa, com os empresários dele, com a Inter de Milão, e o Flamengo está agindo. Um outro assunto é que o Flamengo, para essa partida contra o Grêmio, já vendeu, colocou a venda a partir dessa última quarta-feira, no mesmo dia, já tinha em torno de 30 mil ingressos vendidos. É possível que quinta-feira já não tenha nada, é possível, porque o jogo é daqui a quase 45 dias, quase um mês e meio, um pouquinho menos do que isso, talvez um mês e 15 dias, um mês e 20 dias, e já no primeiro dia, 30 mil ingressos foram comprados. Não há a menor dúvida de que o número de ingressos disponíveis, o Flamengo, a torcida vai esgotar mais uma vez. Não haverá nenhum bilhete à venda dentro de poucas horas ou pouquíssimos dias, aí na minha opinião. Talvez um ou dois dias já não tenha mais nada. Isso daí mostra mais uma vez a força da nação. E o Arco-Íris, que chore, que se abrace, que se una, flume fogo da gama, como já existe aqui no Rio de Janeiro, e em São Paulo já tem a união das torcidas do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. O Santos até menos, né? É contra o Flamengo. Está todo mundo aí desesperado, a mídia paulista está doida com o Flamengo. Paciência. Um time bem administrado, um gigante que é do futebol brasileiro e mundial, e a torcida que é a maior do mundo. Então não precisa dizer mais nada. É isso aí, nação. Saudações, Obrunedras. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí